Hoje estamos aqui no nosso último dia da viagem em Kilkenny e de trás de se vendo o que a gente fez na nossa última visita oficial da viagem que foi o castelo de Kilkenny. Ele começou a ser construído no século XII e depois foi claro, cada um que chegava ia colocando sua pitada, ia modificando e ele foi vendido ao governo em 1969 foi uma quantidade módica, de 50 libras era mais assim, ah, para fazer a venda mesmo. A gente fez a visita, custou 6 euros é legal, o Thalma não pode fazer nenhuma foto não me perguntem porquê, aquela nossa discussão que a gente já teve no blog, né? E aqui atrás, vocês vão ver um jardim enorme, um jardim público Esse jardim ainda fica aberto até as 8h30 da noite mas a gente não vai ficar aqui até essa hora não porque agora a gente vai tomar uma Guinness e uma Boomers essem agora! M Mais On Theor Obrigado.